Música 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 E não diga-me, não diga-me Eu vou dedicar... Eu vou dedicar para mim Eu vou dedicar para mim E eu vou fazer unsletas Eu vou dedicar a forma boa E para o trabalho E eu não me acho Seu tempo, eu não me afinal Eu vou fazer uma vez Eles conseguem fazer o time for work. Eles conseguem fazer o trabalho. Você deve ter a sua casa? Você vai fazer? Você vai fazer isso aqui. Você vai fazer isso aqui? Você vai fazer isso aqui? Você vai fazer aqui? Porque eles vão fazer isso aqui. O que vai fazer isso aqui? Então, eles vão fazer isso aqui. Se não é? Não é? Não é? Aqui está a gente, não é? Aqui está a gente! Você vai fazer uma lua e a gente. Isso é? Isso é? Isso é? Você não pode fazer uma lua que eu fiz? Não, não... A gente não pode fazer uma lua rápida e a roupa. A gente não pode fazer um... A gente não pode fazer uma lua rápida. Vamos lá, vai, vamos lá. A gente vai se encontrar aqui com os seus irmãoss. Sim. Para que os irmãos fizessem se pode levar um bem-bado em umaWorks. -O. Pois não. Porque os irmãos dizem que é maravilhosos e maravilhosos para a gente. Não sei. Ou seja, não sei se não. the senhor acha que isso quer fazer? Você sabe assim? A gente vive lá em umaWorks, eu aprendi que é maravilhoso. Oi, ou não? Nós trabalhos em cada um. Você pode dar uma olhada em um bem-estar. Nós vamos fazer uma casa e deixar o sentido de tudo. Para que acabe, nós vamos ter que o carro. Nós vamos ter que ir e fazer isso. É mas quem é que vier? Nós temos que fazer isso. Nós vamos ter que切ir. Você vai ao lado desse lado e para que seja? Você vai fazer isso. Você vai falar em casa não. Você vai falar em casa. Você vai falar em casa. O que você mencionou com isso? Você no www.fr.de.gov.br Uma pessoa que nãoilia para você... E o que você mencionou? Olá, claro que a gente é de muita ajuda. O que você diz que a gente leva para você? É muito caro, e a gente leva para mim, e que o que você leva para mim e fazer a sua vida? Alguém está com isso o que você quer dizer... O que você vê a sua vida? Temos com isso. O que eu quero falar com as mãos? Sim. O que eu quero falar com as mãos? Sim. O quê? O que eu quero falar com as mãos? Eu quero dizer isso, mas mais nada. Isso. Eu quero dizer que a gente não quer dizer. Eu não tenho nada. Eu quero dizer isso. Eu quero dizer que a gente não vai fazer isso. Sim. Você tem uma homenagem que pode fazer isso? Sim, eles têm uma Colabreflução. Então você vai me olhar para o lado. E eu estou falando com o nosso pai aqui com a melhorar a gente. Eu estou falando com a Primeirinha, mas eu estou falando com as coisas das pessoas. E aí você vai me olhar para o mesmo que não tenha searched. Não vai acontecer eles vão falar com a melhorar a gente. Ele não vai falar com a melhorar, não vai darlorado a gente. E aí você vai falar com a melhorar a gente. Não, 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 não. Não, não, não. Mas vocês vão falar sobre isso. Eles vão falar sobre isso. Quando vocês vão falar sobre isso, eles falam, mas eles estão com os pulso para agora. Eles vão falar sobre isso. O que vocês vão falar sobre isso? Isso é isso. Você não vai? Quem não vai? Quem não vai fazer a minha esposa? Você vai ver o que ele vem? Não vai ver? Eu vou ver o que ele faz. Aí, eu vou ver se eu, o que ele vai fazer. Eu vou ver se eu, o que ele vai fazer. Ele vai fazer a minha esposa. O que é isso? O que é isso? Ai os like acup kamuang sorprende nessa mão, não aproveita memorized nada. Tu não precisa fazer isso. Forra acupá-los. Me com o Brasil ganha duas recalculas. Tudo isso me tem. Para poder mais vi mais al surprised. Temos que aprender e agradecer desde a casa amanhã muito tarde. Tchau. Vai paraARK. Pois você熱ou. O que você quer fazer? Ele tem ninguém para você acabar. Isso aqui tem pessoas! É isso aí. É isso aí. Beleza aí. , ,, , ,. , oh, 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 oh! . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri